Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar pra você do Vitagold Potenciar, das funções e melhorias que podem agregar o bem para o seu trincaferro. O que é o Vitagold Potenciar? Ele é um suplemento alimentar à base de vitaminas e extratos vegetais. Então, ele é um polivitamínico, o suplemento, ele é um potenciado à base de vitaminas. Minerais e extratos. Ele também tem uma grande contribuição na combinação de ingredientes que aumentam a energia. Menino, se você não deu Vitagold Potenciar para o seu pássaro, enquanto você está procurando alguma coisa para poder fazer o pássaro ficar daquele jeito, já deu azulzinho, já deu tadalapela, já deu tudo e o bicho não tem animação. Você vai ali dar um Vitagold Potenciado que o bichinho vai ficar daquele jeito. Tem uma! Aumenta a resistência. Aquele passarinho que é bom, canta bem, entra bem, mas não finaliza. Ele dá aquela resistência. Mas só gostar, né? Agora tu começou a gostar. Calma, calma que esse medicamento tem muita coisa boa. Aumenta a resistência. Sabe por quê? Porque o Vitagold Potenciado tem uma variedade de nutrientes para o corpo. Vitamina B e Vitamina C. Quer mais? Quer mais? Quer mais? O Vitagold trabalha junto ao corpo para melhorar a saúde, as funções cerebrais. O Vitagold também reduz a ansiedade e também ajuda na perda de peso. Meu trincaferro está gordo. Meu trincaferro está gordo. Eles falam isso direto, né? Mas eles não sabem que um medicamento tão bom igual a esse está ali na prateleira. Só que muita gente não sabe como explicar. Só que eu vou te ensinar uma coisa. Para você fazer o trincaferro que está do outro lado, ter essa sanidade, primeiro de tudo, você tem que comprar o medicamento. Tem gente que sofre por antecipação. Não compra o medicamento e fica perguntando. Jotagado, quantas gostam? Jotagado, como que usa? Jotagado, como é que eu faço? Jotagado, como é que eu uso? Você está entendendo? Tem gente que sofre dessas coisas. Então, eu vou falar para você aqui. Ele tem magnésio, ácido fólico, alfa-lipoico, selênio, luteína, zinco. E tem muitas outras coisas que vão ajudar a reduzir a ansiedade. O pássaro tem ansiedade. Eu já falei isso. Dependendo do lugar, da situação, ele tem ansiedade. O pássaro, ele fica estressado. E esse medicamento também livra do estresse. Você que está do outro lado, está com o trincaferro gordo. Vou fazer um vídeo para mostrar para você como que faz o trincaferro emagrecer. Você que está do outro lado, não perde não. Cola aqui no canal que você vai ficar por dentro disso aí. Então, vamos lá para as três classificações que dão para o trincaferro a melhora, o desempenho e a qualidade. Primeiro, suporta a saúde geral do corpo, meu filho. O pássaro que toma vitagold potenciado, ele tem brilho nas pernas, na pele. Ele tem a queratina do bico removada em torno dos olhos. O pássaro, ele tem uma plumagem elegante. É diferenciado. Por quê? Porque o vitagold potenciado auxilia na grande combustão que acontece no corpo do pássaro em ambientes domésticos. Calor, pressão psicológica, outro pássaro cantando na cabeça dele. Isso aí é uma verdade muito grande que muitos passarinheiros, eles não conseguem determinar. Reduz o estresse e a ansiedade. Foi o que a gente viu aqui. Reduz o estresse e a ansiedade. Tá vendo esse pássaro que você tem dentro da sua cara? Puxando pena, puxando pena, puxando pena. Da canela, do peito, das costas, das asas. O bicho se bicando o tempo inteiro. Ele pode estar estressado. E isso aí, sem dúvida, pessoal, pode atrapalhar o desempenho diário. Na roda, na baderna. Pássaro que já chega muito nervoso, já quer brigar. Entendeu? Vou explicar como você vai usar o Vitagor de potenciado. Outra coisa, aumenta o desempenho e a resistência. Não é isso que o povo quer. Não é isso que o povo gosta. Ter desempenho. Cara, passarinho. Quantos passarinhos que a gente vê por aí que não tem desempenho? São bom de roda. Tem metragem de canto. Cantam bem. Tem bitola. Mas o desempenho tá pouco. Tá abaixo da média. Não tá dando o que dava. Passarinho parece que tá diferente. Você tá até estranhando ele. Bota a fêmea. O bicho não melhora. Por que que não melhora? Ele não melhora porque ele tá com desempenho ruim. E desempenho, cara, é na hora da atuação. Você leva o passarinho dentro da sua casa pra ele atuar numa determinada roda, num determinado torneio. E quando você chega lá, você percebe que o pássaro não faz uma boa apresentação. Isso fala do manejo semanal. Isso também fala se a alimentação está bem. Outra coisa é a resistência. Cara, quantos pássaros que não têm resistência? Eu falo mesmo pra vocês. Tem muitos pássaros que não têm resistência. A resistência tá baixa. O passarinho não consegue ter aquela vibração que ele tem. Entendeu? Então, sem desempenho, sem resistência, o corpo não tá suportando a saúde. Reduz o estresse e a ansiedade. Esse medicamento é bom ou não é? Você vai dizer pra mim se você deu o Vitagur de potenciado, se ele fez alguma mudança no seu pássaro, se você tá usando, qual é o tipo de manejo que você tá fazendo com ele, se você tá fazendo o manejo que você viu aqui no canal. Bom, vou falar agora pra você o que é o mais importante. Se o pássaro, ele tiver gordo, o que você vai fazer? Vai dar uma gota durante 20 dias no bebedor de 50 ml. Solta no voador, vai reduzir o peso do seu trinca-ferro. Se ele tiver com uma resistência baixa, se ele tiver com desempenho ruim, você vai dar 3 gotas durante 12 dias aí pro seu trinca-ferro e ele vai aumentar o desempenho, ele vai aumentar a resistência. Se seu pássaro tá precisando de fazer uma renovação geral, da cabeça aos pés, você vai dar 2 gotas durante 15 dias, vai descansar 15 e depois vai repetir de novo 2 gotas durante 15 dias. Se é pra reduzir o estresse, você vai dar uma gota durante 7 dias e depois você descansa 7 dias e repete de novo uma gota durante 7 dias. Comigo é assim, eu passo na tora. Então se você estiver do outro lado, você estiver vivendo, vivenciando essa situação, comenta aqui embaixo que eu quero ler seu comentário. Tô duro pra responder. Será que deu certo? Será que não deu certo? Conta pra mim depois se deu certo aqui debaixo do comentário. Eu vou ficar muito feliz de ler seu comentário. JH do Pássaro de Fibra, Origens. O futuro chegou, paciência é tudo. Valeu, galera!